E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, eu tô trazendo um vídeo hoje muito legal, que é o seguinte. Eu sempre falo pra todo mundo, né? É muito importante, muito importante, a gente filmar a gente tocando, né? A gente ter essas recordações, né? Porque a gente consegue, depois com o tempo, ver que realmente, como faz diferença você estudar, você praticar, né? E eu tava vendo um vídeo antigo meu aqui no YouTube, eu fico até emocionado, porque eu lembro que naquela época, gente, deixa eu colocar aqui, né? Já vou explicar pra vocês, já. Olha a qualidade do vídeo, olha a tristeza, olha a qualidade do vídeo. Mas assim, o que eu quero que vocês vejam nesse vídeo? Nessa época aqui, pessoal, há muitos e muitos anos atrás, quando eu tava estudando piano, eu achava que essa música que eu tava tocando era uma música impossível, era uma música extremamente complicada. Hoje eu vejo que é uma música tranquila, só que pra mim, na época, era muito difícil, né? Então eu gravei esse vídeo. Eu lembro que na época eu tinha criado um projeto, né? de fazer um canal no YouTube tocando músicas de videogame, né? E eu tenho esse canal até hoje, né? Depois eu vou passar pra vocês certinho. Mas assim, é um canal que eu nem tenho mais acesso, eu nem lembro o e-mail, nem lembro a senha, nem nada. Mas eu fico emocionado até, porque eu tenho a oportunidade de me assistir. A gente agora aqui em 2022, eu assisti um vídeo meu que, sei lá, de 2008, nem sei de quando que é esse vídeo, entendeu? Então veja que até a TV de tubo lá atrás, uma TV que nem... hoje em dia quase ninguém tem mais. A qualidade do vídeo é super ruim, mas isso faz parte da vida, faz parte do processo, tudo vai evoluindo, né? No começo do curso da Academia de Piano, eu gravava meus vídeos com uma câmera muito ruimzinha. E hoje, graças à colaboração de vocês, eu tenho um celular que eu consigo filmar 4K, 8K se eu quiser. Eu não faço filmagem 8K, porque os editores de vídeo não aceitam essa qualidade ainda, é muito pesado, né? Mas 4K, por exemplo, dá pra filmar tranquilo, né? Então assim, gente, tudo isso faz parte da nossa evolução, tá? Eu vou soltar o vídeo aqui pra vocês assistirem. Essa música é uma música que toca no jogo do Super Mario 64, tá? Que foi o primeiro Super Mario, se eu não me engano, em 3D, né? Do Nintendo 64. Logo quando você entra no castelo, começa a tocar essa musiquinha. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha que bonito, gente. Esse piano que eu tô usando no vídeo é um Yamaha P105. Olha o som que eu consegui tirar desse piano. Vejam bem. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Deixa eu pausar aqui, porque eu tava carregando outro vídeo que eu vou postar também aqui pra vocês. Uma outra aula, tá? Mas vejam bem, vamos lá. Vou soltar aqui pra vocês, ó. Vão ouvindo. Vão ouvindo. Vão ouvindo. Vão ouvindo. Vão ouvindo. Muito legal, né, gente? Linda a música, né, linda? Eu fico até arrepiado. Então, assim, olha eu, há mais de 10 anos atrás, tocando, e, gente, eu ter a oportunidade de avaliar eu mesmo hoje, eu vendo a evolução que eu tive, isso é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito legal, tá? Então, tenham isso na cabeça de vocês, comecem a filmar vocês tocando, comecem a criar esse hábito, tá bom? Eu tenho vários outros vídeos meus do passado, tocando, que eu vou trazer pra vocês. E, gente, olha o som desse piano, né, Yamaha P105, que piano maravilhoso, que saudade que eu tenho desse piano, gente. Eu vou acabar comprando outro depois de algum dia. Muito lindo, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu usei aqui o som de strings dele, né, um som de orquestral, um som muito bonito, né, ó. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado, gente, o videozinho bem rápido aí. Se vocês estiverem me assistindo pelo YouTube, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você não é aluno da academia de piano, para de perder tempo, sabe? A cada dia que passa, se você se dedicar com um método bom, um método que funciona, você vai evoluir muito mais rápido do que ficar batendo a cabeça aprendendo sozinho. Aprender sozinho é possível? É totalmente possível, tá? Só que eu vou te dar um atalho, eu vou te dar o passo a passo, eu vou te dar o caminho certo, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Para quem já é meu aluno, então, eu só tenho que agradecer. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo, gente. Um abraço, até mais.